Olha, eu não sei se eu sou a única que está fazendo esse vídeo da Respondo por Vocês. Mas eu sou a primeira, então está na hora de brilhar. Bom, como eu disse antes, eu vim aqui falar da Respondo por Vocês. E provavelmente você está se perguntando... Ah, mas Helene, quem é essa garota que você está falando? Quem é a Respondo por Vocês? Ah, calma-se. Eu já vou falar quem é essa garota, tá bom? Bom, se você tem TikTok ou algo do tipo, você com certeza já viu essa garota em algum lugar. Bom, e se você já viu ela, você provavelmente já viu que... Ela é insuportável. Sério, mano, pense numa garota insuportável. Essa garota. E por que ela é tão insuportável? Olha as bolas, meu caro. Aqui vai uma lista do que ela anda fazendo. Ela fala mal de Naruto. Desmerece o trabalho dos outros. Já fez um vídeo chamando todo mundo de hipócrita. Sendo que a hipócrita é ela. Ela dueta vídeos de outras pessoas só pra falar mal. Tanto que o pessoal começou a duetar os vídeos dela pra falar mal dela também. E ela acabou fazendo um vídeo reclamando sobre esse negócio. Sem falar também que ela tem uma voz irritante do cacete! É sério, velho. E se você achava que eu tenho uma voz irritante... Isso, meu filho, é porque você não ouviu a voz dela. Escute com seus ouvidos. Um dos dias mal agradecido. Só tão crescendo as contas porque tá duetando meus vídeos. Para mim de duetar meus vídeos. Sim. Sem falar que ela tá cagando se você demorou horas pra fazer a edit. Tipo... Você está lá fazendo a edit! E está demorando mais de mil horas pra terminar! E aí, ela vai lá e começa a falar mal da sua edit! Olha que legal! Só que não! Bom, eu já estou me irritando fazendo esse vídeo. Então, acho que só vai esses negócios mesmo. Eu vou terminar logo esse vídeo porque... Já é mais de meia noite. E é melhor não ficar acordada até noite, então. Tchau!